Me organizei pra ele dar uma voltinha Comprar um shampoozinho que eu esqueci o meu, acredita? Coloquei, separei tudinho e não trouxe Mas é só aqui, resolver umas coisinhas, minha gente, com o Gabriel mesmo Preciso comprar meu shampoo pra poder me erguer, arrumar esse cabelo, né? Não vim aqui a diversão, não, vim aqui a negócios Olha, toda brilhosa de perfume E viemos no shopping E viemos no shopping, gente, olha Essa vista, olha que é uma coisa do Filona, olha E eu só, né, gente, imitando o que eles estão fazendo Vamos, 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 gastar, gastar, gastar Vai gastar o aqué hoje? Gastar o que, minha filha? Tu tem o aqué? Tudo liso Tu tem o aqué? Tenho, não, amor A firma tá fraca Não, vai vestir a benção, não tem cinza Não, não tem É, gente, aí vou nas lojas comprar roupinhas Vou gastar o aqué, viu? Aqué, aqué, aqué O que é aqué, do Matheus? Dinheiro Traduz aí o que é aqué Aqué, dinheiro, money, cash Money, cash O peixe Não é gostoso? Mais tá Mais sim Oi? A gente tem o cabelo Vamos, vamos, tá Aqui Como é que você Alguém Como é que você Coxa, me namorre e passa Não Tch Tá tomando Não Tenta fotinha da escolinha Gosto na pia, né, Benção? Tá gostando, Benção? Tô, Benção Tô viajante, né? Tá gastando o aqué O que eu faço me rir Tem negócio agora é gastar, né, amore? Não, amor Mas tem que parar um pouquinho Tem que ter limites É, eu acho que livrou a sua voz. Eu tava aqui comentando com eles, que é esse shopping. É o Leblon, né, amor? É. Vem daqui, eu vejo as famosas. Eu vejo as famosas tirando, aí chega, vai fazer compras, vem paparazzi, né, vem. Ah, elas. Eu disse, mas eu tô da fé do jeito que eu tô aqui. Aí vejo a paparazzi, é o de coquizinho, bem simplesinho aí, ué. Ué, eu ia chorar tanto, viz, nega nãozinho. Ouça, bora pagar um, pra dizer que a gente tá no mundo da fama. Ouça, tá parazinho. Não, merda, tá com a bexiga. Tá entregando mesmo, gente. Eita, eita, olha. Aí vai entrar aí, vai entrar aí, vai. Futuramente, no Mialis, Mialis Studios, olha. Olha que leãozinho. Bora, Luiz. É bom, é vergonhão, é bom. Ele é forte, minha fé é grande e forte. Curiadeira abaixo do meu celular, meu aparelho telefônico. Acho que eu engoli seco. Um brinde às boazinhas. Eita, as boazinhas, né, que tem, Gabriel? Um, dois, três e... Ó, o que eu pedi? Um hambúrguer. Gabriel de Madreus pediu isso, isso, isso aqui. Um bolígio, né, amor? É, Big Five chama. Big Five, é? Vem sim, qual opção de coisa? Com isso, a minha é só essa opção aqui. Eu amo, minha Júlia Quebec, porque eu venho comer esse pão aqui. Eu amo esse pão, juro. Olha, a gente chegou nos 80 quilos. Isso é não, menina. Isso é que eu tô cheio de coisa aqui, o celular, casaco. Vamos ver, eu. Já vim na farmácia, gente. Tô aqui. Procurando um shampoozinho pra lavar a minha cabeça. Não trouxe a minha linha que eu gosto. Meu shampoo, minha hidratação, minhas coisas. Aí vou procurar um aqui. Comprei aqui algumas coisinhas, minha gente. Um hidratantezinho corporal, minha pele tá ressecada. A doida da farmácia, a taca novamente. A doida da farmácia. João Matheus é muito engraçado. Eu tô dizendo a Gabriel. Porque eu vi ele ali comprando. A ilustre tá salgada, né? Salgado tá caro. Falou com a mulher? Foi. Minha gente, João Matheus, ó. Pegou a blusa pra provar e botou em cima do ombro e esqueceu, ó. Saiu da renda sem pagar. O bonitinho, olha. Ah, foi ela que botou no meu ombro. Foi. É. Aí quando ele saiu, ele, meu Deus, olha a blusa. Deixa a besta do cara. Agora tá faltando lá pra devolver a camisa. O Gabriel inventou de comprar, minha gente. Fica até 100 polegadas isso, ó. Pra assistir na mansão de Marielle, né, amor? E também pode conectar com qualquer caixa de som, né, moça? A gente vai pra casa de bar, né? Futuramente, futuramente não, né? Quando ela mudar pra casa dela, a casa é bem grandona. Aí a Gabriela falou, amor, eu vou comprar isso aqui pra gente fazer um cinema na casa de Marielle. Eu falei, apoio. Mas o Matheus já tá aqui, ó, vendo os iPads. iPads e iPads. Por enquanto isso não, né? Só horazinha. Nem aproveitamos muito aqui o Rio, gente. Amanhã a gente já vai pra São Paulo. Passamos dias em São Paulo. Daqui a pouco a Carminha tá por lá também. É isso. Tem um que é pra mim aí, pra Paulo. Paulo Zizão. Paula! Vamos ir pra praia, né? Homem. Tu gosta de ficar à vontade, né? É. Olha. Olha. Se entregando mesmo, gente. E aí, tá, 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 e